Ario, com a sua capacidade e com o seu carisma, conseguiu fazer com que suas doutrinas fossem divulgadas de diversas formas. Primeiro, através do púlpito, o povo piedoso e com muito senso religioso comparecia às missas e com avidez escutava aquelas doutrinas errôneas. E depois, tal era o desejo do povo de fazer com que sua vida fosse tomada pela doutrina da igreja, que eles a qualquer momento, seja através de conversas, seja através das músicas, seja através do comércio ou mesmo através de livros, divulgavam as doutrinas de Ario. E dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo era atacado mais uma vez. Ele, que havia sido acusado de ter sido proclamado Filho de Deus no período que esteve aqui nessa terra, mais uma vez era atacado nesse ponto, na sua filiação divina. Vamos agora juntos tentar desvendar os erros das doutrinas de Ario no meio em que ele conseguiu fazer com que se falasse que nosso Senhor Jesus Cristo não era Deus. Vamos juntos observar nas conversas, no comércio, nas músicas, em cada ato do povinho de Balcález, o que que Ario fez para sujar a imagem de nosso Senhor. Ario! 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 Compre aqui seu pão Ario com delicioso sabor das doutrinas de Ario. A paz esteja contigo. Paz! Como poderei satisfazer os desejos de abastado pai, de digna família do Oriente? A dignidade de minha pobreza quer conhecer seus mais baratos e saborosos pães. Aproxime-se, caro irmão. Paz! Eu quero esse! Quieto, filho! Negócios é pra gente grande. O inteligente menino certamente puxou ao pai. Muito boa escolha, rapaz. Tem nas mãos o melhor de meus produtos e mais barato. Sinta o perfume. Sim, sim. Quero saber quanto custa este. São dez dracmas? Dez dracmas! E este outro menor? Para o senhor, faço por trinta. Ah! Menor o pão, melhor o trigo. E este grandiasmo de má qualidade, quanto sai pros meus camelos? Enganado estás, meu caro. O maior é sempre melhor. O maior é sempre melhor. E o menor jamais terá a qualidade do maior. Ademais, o maior foi produzido na primeira fornalha. Já existia antes. E o menor criado e assado depois. Pros camelos, cento e dez. Como? 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 Senhor Padeiro, quero saber quanto custa este pão. Ah, três dracmas. Como? Como? Meu caro amigo, comércio no oriente brilha pela honestidade. Ainda agora vos dirigi uma pergunta sobre o preço deste pão e me respondestes um preço altíssimo. E agora ao menino dissestes outro menor? Meu irmão, você precisa dar um fundamento mais religioso a sua vida. Já ouvisteis falar do grande Arinho? Já ouvisteis falar de suas belíssimas pregações? Arinho tem nos ensinado que o pai é sempre maior que o filho e que o filho jamais será maior ou igual ao pai. Vejam só o coitado vendedor de pão. De tal maneira ele estava instruído nas doutrinas diário que até vendendo pão ele fazia questão de divulgar as mesmas doutrinas. E ele, com um pão grande e um pão pequeno na mão, falava que o pai era maior que o filho. Isso significa dizer que não há igualdade entre as três pessoas da Santíssima Trindade e que os três não são ao mesmo tempo um só Deus. Música 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 Música